Atenção, é notícia boa agora pra você que tá querendo sair da mesmice, do lugar, da zona de conforto, como se não ter emprego fosse zona de conforto, né? Extremamente desconfortável. Fato é que o Centro de Apoio ao Trabalhador, CAT, está com mais de 300 vagas de emprego nas áreas de serviços e comércio. Os interessados podem fazer a inscrição através do site. Vamos colocar o telão pra ajudar você que tá em casa? Quais são as vagas disponíveis? Vamos lá. Atendente balconista, é pra você? Se você tá parado, é uma boa. Salário, R$ 1.500 por mês e exige ensino médio incompleto, tem auxiliar de limpeza. Paga um pouquinho mais, R$ 1.596 e exige ensino fundamental completo. Então, se você não tem o primeiro ano, não tem problema. Se encaixa nessa vaga. Auxiliar de linha de produção, salário na faixa de R$ 1.500 também, ensino fundamental completo. Tem mais um telão pra gente mostrar outras vagas disponíveis. Bora lá. Empregado doméstico nos serviços gerais, R$ 1.300,00, ensino fundamental completo. Recepcionista, em geral, R$ 1.300,00 e motorista de automóveis também, R$ 1.300,00. Se você quiser saber como faz pra se candidatar, é só entrar nesse site que tá aí em cima, ó. bocate.prefeitura.sp.gov.br. Ah, Mineirinha, um nome muito grande, não peguei. Então, usa esse que a gente escreveu aí embaixo, que é o SBT News, o portal de notícias do SBT. Lá tem uma matéria falando sobre vagas de emprego. Você vai consultar toda a lista e ainda o site pra poder concorrer a uma dessas vagas.